Kelly, muito, muito, muito obrigado, viu? Então, antigamente, até o ano passado, fazer os dois anúncios ajudava bastante, tá? Hoje não ajuda não. O algoritmo vai pegar você lá pelo maior. Então, se o seu maior for do clássico, vai subir mais o clássico. Se o seu maior for do prêmio, tecnicamente, o do prêmio sempre vai ser melhor, porque o mercado de ganhar mais grana. Então, se você vende produtos acima de R$79, eu falo pra pôr no prêmio. Se você vende produtos abaixo de R$79, se o seu ticket no final for abaixo de R$79 pra vender, eu falo pra pôr no clássico. Independe do produto, tá? Faz uma vez só. E aí você cria quatro anúncios com posições diferentes e preços diferentes. Um centavo, 15 centavos, dois reais. E aí essas coisas aí começam a melhorar pra você, tá bom? O importante é você fazer um bom anúncio. É isso que te dá um milhão de reais. Não são milhares de anúncios. Eu tenho clientes que fizeram 800 anúncios numa única negócio. Isso daí é bobeira. Se pegar lá, acho que ele vendeu em 20 de 800. E aí também é assim, né? Um vendeu um monte e os outros venderam um pouquinho. Tá bom? Acelera, vendedor!